Mais uma vez estamos de volta aqui na Régia Assessoria Empresarial e Contábil. A gente está aqui com o diretor Cris Moreno, que está com a gente durante todo esse ano. Foi um ano de muitas realizações, não é verdade, Cris? Sem dúvida, Giovanni. Nós queremos aproveitar essa oportunidade que nós estamos junto com a TV Shop para agradecer, na verdade, primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecer também a toda a minha equipe que participou dessa nossa participação junto à TV Shop para desejar a todos um Feliz Natal, um 2016 cheio de realizações. E estaremos aqui durante o ano também junto com a TV Shop para divulgar o nosso trabalho e o nosso diferencial junto aos nossos serviços. Muita tradição e muita qualidade, aliás, a gente falando aqui da Régia. Quem quiser contratar os serviços, a gente está aqui na rua. A Genormeira, 1470. E o telefone? 3224-3877. O convite está feito para você conhecer a Régia Assessoria Contábil e Empresarial.